Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, do projeto Jesus Live Tricolor. Hoje, a segunda live do projeto com Aleph Pitbull, ex-atacante do Santa Cruz, que está jogando atualmente no Japão, né? Estava em Portugal e agora está no Japão. Pronto, Pitbull entrou, Pitbull, celular deitado, a gente vê seu rosto aí bacana. Tá aí, meu parceiro? É, estou lhe ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Estou sim. Não tem barulho de ventilador, porque eu estou com o vento aqui em cima de mim, eu estou com medo do ventilador estar... Está não, está tranquilo aqui. Está tranquilo, né? Que ótimo, meu irmão. Como é que está aí as coisas no Japão, rapaz, com esse negócio do coronavírus? Agora mostra o seu rosto, porque você está agora. Tá, cara, a situação aqui está um pouco complicada. Está menos que no Brasil, né? Não venha trazer coronavírus para a minha live aqui, não, viu? Não, mas aqui está tranquilo, cara. A gente está tomando bastante cuidado, né? Sim, sim. Mas não tem muito caso assim, não. Pelo menos na região onde eu estou aqui no Japão, não tem muito caso. É mais para o lado de Tóquio, esses lugares. É porque o japonês já tem uma cultura de se preservar, independente do vídeo. O pessoal aí já anda de máscara, mesmo sem ter vírus, né? Porque é uma questão de educação, parece andar com a máscara para você não estar cuspindo no outro, nem a pessoa cuspir em você, nem você espirrar em ninguém. Independente de vírus. Eles são muito rígidos, né? Então, aqui é um país de primeiro mundo. Então, eles tomam muito cuidado sobre isso também, né? As pessoas não se aproximam da outra. Então, é um blocacinho da caramba aqui, né? Ah, massa. Bom, eu vou avisar o pessoal que coloque o celular também de lado para poder assistir a gente. Eu faço nesse formato com o celular deitado, porque depois esse vídeo aqui, ele vai lá para o Facebook ou o YouTube. Então, ele vai nesse formato aqui. Por isso que eu filmo dessa forma. E aí, quando você quiser fazer alguma pergunta, você gira o celular de novo e faz a pergunta. Só que eu não vou ler pergunta agora, entendeu? Porque eu vou conversar com ele. Depois a gente vai abrir para as perguntas, beleza, galera? Vamos começar aqui. Ô, Pitbull, a última vez que eu falei contigo, você estava em Portugal, cara. Aí, quando eu fui falar com você de novo, você já estava no Japão. Foi, cara. Foi, aconteceu umas coisas que... É, no meio do futebol, a gente faz uns planos e, na verdade, Deus faz outros, né? Na verdade. Eu fui em Portugal e, tipo, estava muito bem, cara. Eu fiz uma sequência boa de jogos lá, né? Fiz 12 jogos, eu fiz 8 gols. Então, eu estava sendo o melhor marcador da competição. E aí, surgiu essa possibilidade, né? Já tinha uns times, né? Tinha na Tailândia. Sim. Tinha aqui no Japão, tinha na Coreia. E eu escolhi para vir para cá, para o Japão, né? Para ser um país diferente, primeiro mundo. O futebol aqui também é totalmente diferente. Então, eu quis arriscar. Eu quis poder vir para cá. Exceto também que dependia muito do clube lá também, né? Porque eu não sou mais jogador do Cruzeiro. Hoje o meu contrato é lá no Berço, lá do Portugal. Eles aceitaram uma boa, tranquilo. Eu vim para cá sem querer cobrar nada do pessoal da menina aqui do Japão. E ficou só dependendo da minha resposta, né? Eu falei que queria vir e deu tudo certo, cara. Massa. Conta um pouco da tua história. Eu não sabia que você era nordestino. Eu achava que você era do sul. Porque quando você veio para o Santa Cruz, você veio por empréstimo do Cruzeiro, eu acho. Foi, foi. Então, eu achava que você... E também você não tem o sotaque nordestino muito forte. E aí, depois, eu fui ver que você é nordestino. Você é do interior da Bahia, não é isso? Sim, cara. Sim. Eu sou de Potiraguá, Bahia, né? Potiraguá. Sudoeste da Bahia. Fica uns 500 e pouco quilômetros de Salvador, né? Capital. E... Todo mundo fala, né? Pô, você é baiano, mas você não tem quase o sotaque baiano, o sotaque nordeste. Falei, pô, mano, é porque eu saí de casa com 14 anos, né? Caramba. Então, eu rodei, né? Fui para São Paulo, para Minas Gerais, para Espírito Santo. Isso. Vamos falar um pouco desses clubes. Você foi revelado por que clube? Pelo 7 de setembro? Não, não, não. Eu fui revelado pelo Vitória da Conquista, né? Pelo Vitória da Conquista. Por 21 anos, né? A gente achava que não ia dar mais certo. E eu falei, não, cara. Eu sempre tive essa percepção, né? Falei, pô, eu vou sair do terrão, né? Porque lá tem muito campeonato amador. Lá no interior da Bahia. E não é campo gramado. É tipo terrão mesmo, né? Então, eu fui para lá jogar. E comecei a se destacar, né? Fazendo gols e tudo. E eu já era fortinho também. Tem umas qualidades, né? No futebol, no futebol. Então, chama muita atenção do time profissional, né? Aí, do Vitória, você passou pelo Atlântico. Que é um time da Bahia também. É, o Vitória da Conquista. Aí, eu me tornei profissional em 2015, né? Aí, fui emprestado para o 7 de setembro. Aí, não. 7 de setembro, não. Fui emprestado para o Flamengo e o Guanabino em 2015, né? Só que, porém, em 2015, eu não atuei em time nenhum. Certo. Fui para o Flamengo, mas não tive espaço para jogar, né? Então, fiquei um ano sem jogar. 2016 foi quando as coisas aconteceram, né? Aí, o 7 de setembro é um time do Sul, eu acho, né? É, lá do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. É. Exatamente. Eu fui para lá emprestado, né? Pelo Vitória da Conquista. Joguei alguns jogos. Tu tem de cabeça, assim, os gols que tu fez em cada clube que tu passa? Tipo, no 7 de setembro. Você fez quantos gols lá? Cara, então, no 7 de setembro, os outros times todos eu tenho noção, mas no 7 de setembro, eu joguei bem pouco, né? Porque lá tinha um atacante também já de nome. Acho que você jogou oito jogos só lá, rapaz. É, eu acho que lá... E fez três gols. Não, não. Lá eu entrava só segundo tempo mesmo, fazendo a fumaça mesmo e tudo. Foram alguns jogos que eu joguei. É o que consta na sua ficha, é que você fez três gols lá no 7 de setembro. Não, não, acho que... Não, acho que foi isso mesmo. É porque eu não lembro muito, cara. Eu lembro só de... É, eu acho que foi isso mesmo. Três gols. Eu lembro só de dois, né? Mas acho que foi três. Inclusive, lá teve uma coisa muito boa pra mim, né, cara? Aconteceu uma coisa na minha vida que eu acho que foi Deus mesmo, né? Foi o quê? A gente foi pra final e o outro time era do Aluísio Lapa, né? Certo, massa. E aí era o comercial dele, né? Uma boa vitrine, né? Pô, claro. E aí levaram 22 jogadores, né? Só por dia 18, né? Ia cortar quatro no vertiário, né? No hotel. E meu nome era um desses, né? Eu não ia jogar a final. Aí não falaram, o pessoal não falaram, né? Porém, o outro atacantezinho lá, que tinha um nomezinho também que ia jogar, passou mal, né? Aí foi tua oportunidade. Aí falaram, não, então vamos tirar ele e vamos colocar o Pitbull. Aí me deram o número 18 lá. Tiveram até que colar o número. E dá o Alex Sugesso no Pitbull. Já te conto, deixa eu só terminar essa aqui. Ih, acho que deu uma travada na... Deu uma travadinha na internet do Pitbull lá, hein? Tá dando uma travadinha aí na tua internet. Mas voltou agora. Tá normal aí? É. Se você estiver achando que tá muito próximo, você pode ir mais pra trás um pouquinho. Tô notando que você é muito próximo do telefone, fique à vontade, viu? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. É porque no iPad é grande, né? É, pra não cortar a sua cabeça, entendeu? Na imagem. Ah, então eu falei assim. Certo. E o nome Pitbull? Me explica aí de onde é que veio esse negócio. Você igreja cachorro, né? Não, 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 não. O outro era daqueles playboyzão que ia pra rua brigar com a galera. Cara, já fiz muita confusão mesmo. Eu não nego isso pra ninguém, né? A gente vai falar sobre isso já, já. Quando eu era moleque, a gente... Mas fala do nome Pitbull. É, esse nome Pitbull, cara, foi um colega do meu pai, açougueiro. Meu pai é açougueiro, né? Vixe. É, sempre mexeu com carne na família do meu pai, sempre mexeu com açougue. E um colega do meu pai, era muito amigo do meu pai, né? Tinha um açougue também do lado. Via que eu já era meio fortinho. É porque se você falar assim, pô, tem um banquete pra você Pitbull. O que você quer comer? Eu falo, mano, se não tiver carne, eu nem vou. Se não tiver carne, parceiro. Mas a sua família e o seu pai, tá lá na Bahia ainda? Vive lá o pessoal? Vive, vive, vive. É porque eles não gostam de sair pra cidade grande, porque a gente sabe o risco que a gente passa, né? Então eles preferem ficar no interior, que é um lugar tranquilo, lá na cidade bastante querida. Então o custo de vida é baixo. Então é bem tranquilo. Sim, mas o que é que tem a ver o nome Pitbull com seu pai ser açougueiro? Ele matava cachorro com a faca? O que é que acontece? Não, não. Na verdade, meu pai não tem nada a ver nessa história, né? Foi um colega do meu pai que entrou com esse apelido, né? Sim, mas por quê? Deve ter alguma história aí por trás disso. Sim, é porque ele falou que eu era fortinho, que eu comia muita carne, que eu era meio confusento e que parecia um Pitbull. Só queria saber de brigar. Que parecia um cachorro Pitbull, né? Aí pegou, pô. Ele me chamou de Pitbull, aí eu cresci. Na minha cidade ninguém me chama de Aleph, né? É só Pitbull, Pitbull, Pitbull. E você, por outro lado, gostou também. Ah, esse negócio de Pitbull tem tudo a ver comigo, eu sou mau, eu sou foda. Ah, cara, ficou legal. Eu gostei, não reclamo não, né? É igual o meu. Eu era... Antes de eu entrar na igreja, eu tinha um cabelo um pouco menor do que esse. Aí todo mundo dizia, você parece com Jesus. Eu tinha uns 17 anos de idade. Aí, Jesus, Jesus. Aí depois eu entrei no teatro. E aí no teatro, quando tinha as peças religiosas, aí o pessoal falava, você tem que fazer o papel de Jesus. Aí foi ficando, foi ficando a cor do Jesus. Foi assim, né? Mas aí eu gostei. No seu caso, você gostou do Pitbull? Sim, com certeza, cara. Pra mim foi bom, né? Porque quando fala Pitbull, já passa já um... Já dá uma tensão já nas pessoas, né? É pra dar um medo no... Era bom que desse medo no adversário, no zagueiro, né? Mas vamos lá. Aí, passada essa época do 7 de setembro, do Atlântico, que você passou também, que é um time da Bahia, não é isso? Você chegou a fazer 6 gols lá. No Atlântico, no Atlântico. E aí o Vitória também da Conquista, que foi o que você revelou. Inclusive, é o clube que você fez mais gols. Você fez 15 gols lá. Foi, foi. Na sua trajetória. Aí, isso em 16, isso em 16. Aí vem 17, a história do Santa Cruz. Como é que tu chega no Santa Cruz? Quem é que foi responsável pela tua ida pra o Santinha? Cara, tem muito a ver com o Anderson Nasralla, né? Que é meu empresário. E o pessoal do Cruzeiro também, né? Acho que tinha uma intimidade boa com o pessoal do Santa Cruz também, né? E nessa ida minha, eles conversaram comigo, porque foi quando trouxeram o Raniel, né? Certo. Então, ficou uma pendência com o Cruzeiro, né? Tipo, uma troca e o Santa tinha algumas escolhas, né? Vamos colocar assim, escolhas no Cruzeiro. E como tava sem centroavante no Santa, e como eu tinha acabado de ser contratado pelo Cruzeiro, então surgiu essa ideia pra mim poder ir pra lá, né? Tinha os outros times pra poder ir também, que já tava ligando no Cruzeiro, só que eu vi que tava sem centroavante, sem o número 9 no Santa. Falei, pô, acho que é uma boa, cara. Eu chegar lá, porque não vai ter concorrência, então eu já posso chegar mostrando o meu trabalho, né? Entre aspas, né? Tinha um atacante na época que você disputou a função com ele, né? Tinha, tinha no... Ah, não, esqueci o nome dele. Era o Argentino, não é não? Acho que tinha o Argentino. Eu me esqueci que era o nome dele, mas era... É o Argentino. É o Argentino mesmo. Esqueci o nome dele também agora. Então... Só que eu ia lá, não tava jogando com o centroavante, eu falei, pô, é uma oportunidade. Aí eu conversei com o pessoal, aí ligando lá... Mas antes de vir, assim, você estudou a história do Santos, já conhecia que o Santa Cruz era um clube de massa, porque você disse, pô, não tem concorrência, mas tem um aspecto torcida, que pega no pé, pô, aqui... Se não andar na linha e ferro no coral, vai buscar você em casa. Não, com certeza, cara. Assim, assim, no momento eu não tinha estudado, né? Só que eu passei uns dois dias de ir pra ir, ficando olhando tudo na internet, né? Fui pesquisar, fui buscar saber, e na verdade eu vi que é um time de massa mesmo, cara. O Nordeste aí é pauleira, viu? É um time de massa. Então eu fui pesquisar, e daí eu vi que era, na verdade, não era só um time que não tinha um centroavante, então eu envolvia muita coisa, né? Falei, caralho, essa é uma oportunidade muito grande, porque lá é um time de torcida... Você é louco, mano, levanta mesmo. Santa Cruz é uma vitrine muito grande, né? E eu fui olhar também o histórico, né? Pô, Série B, Série A, 2016 Série A, falei, caralho, mano. É verdade. Aí... Eu não pude olhar isso tudo. Aqui, você... a passagem pelo Santa Cruz, você só fez nove gols aqui em 38 jogos. Não é um volume de gols que a gente possa dizer assim, nossa, foi absurdo. O que é que você acha que atrapalhou, assim, você não ter rendido mais? Ah, cara, assim, 2017, eu falo muito 2017 na minha carreira, né? Principalmente no Santa Cruz. Eu creio que... Eu fui influenciado a muitas coisas, né? E na verdade... Hoje, eu vi uma matéria em que você fez críticas até companheiros, até ao time, que a bola não chegava pra você, que você tem que voltar pra buscar jogo e tal, né? Criou até um mal-estar essas tuas falas com o técnico na época. E isso foi com o Vinícius Autrópio, né? Com o Autrópio. Com o Autrópio, eu falei com ele, pô, professor, fica meio complicado. E na verdade, eu tava numa fase muito boa. Eu tava fazendo gol direto, né? Então, a bola tava chegando e depois disso... Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei se foi... Eu não posso nem falar que o grupo tava me queimando, que isso e aquilo. Eu não sei. Posso nem falar. Mas, na verdade, foi uma coisa que me deixou chateado no jogo contra o Salgueiro, cara. Eu querendo a bola e tudo. Eu querendo a bola. Eu via que tinha condições de eu pegar a bola, de eu arrastar. E não tava me dando a bola. Então, quando acabou o primeiro tempo, eu fui me entrevistar. Eu fui e falei. Eu fui inocente. Eu fui... Como é que fala? Eu não tive cabeça, não tive maturidade pra agir naquela situação. Mas você tinha desavença com alguém da equipe, assim? Ou era muito unido o grupo que você pegou? Não, não, não. Desavença não, cara. A gente não tinha desavença nenhuma, não. Eu acho que eu nunca tive desavença com um companheiro meu nenhum. Tudo bem que... Você fez alguma duplinha de amizade com alguém? Então, assim, que normalmente rola. Esse aqui é o mais parceiro meu, parceiro de quarto quando a gente viaja e tal. Tinha, cara. Em 2017, tinha três, né? Tinha o Bruno e o Paulo, o Augusto e o Jackson, né? O goleiro Jackson. A gente era... Era um dos caras que eu mais me identifiquei. O Augusto, que veio da Paraíba, do Campinense, eu acho. É, é. Ele nos deu uma dor de cabeça esse cidadão. Mas a gente é boa, a gente é boa. É porque... Não, eu acredito que no plano pessoal o Augusto deve ser muita gente boa. É porque o Augusto implorava por ser titular, queria uma oportunidade e ele sempre quando era a reserva que entrava, ele dava o máximo dele. E aí depois, quando ele ganhou a titularidade, meu Deus do céu. Você nem fala o nome Augusto lá na Ruda que você leva um pau. Mas é isso, cara. Eu acho que não teve... Às vezes eu fui... Não teve desavença, não, com ninguém na equipe, não. Com o clube e com os meus companheiros. Com os companheiros. Com o clube é normal ter, porque todo mundo que eu converso aqui, todo mundo fala que sair do Santa Cruz é sair com problema. Depois eu vou querer saber de você se também você saiu com problema com o Santa. Não, então eu vou te adiantar logo, eu vou te adiantar logo antes que você me fizer essa pergunta. E acho que problema com o Santa Cruz eu não tenho nenhum. Você saiu de boa. O Santa Cruz não deve nada a você. Não, porque o Santa Cruz não me pagava nada, né? Ah, então... Aí quando saiu também aí não saiu sem dever nada, né? É, porque eu recebia do Cruzeiro, né? É, do Cruzeiro, porque era empréstimo, né? É, então... Mas aí nessa negociação o Cruzeiro não deixou de me pagar o tempo que você tava no Santa. Não, não. Todo mês era o Cruzeiro que pagava, certinho. Porque eu sei que você botou o Cruzeiro na justiça pra fazer um destrato aí. Me explica essa situação já que você falou do Cruzeiro. Ah, cara, é assim... Eu tive uma negociação com eles, né? Teve até um torcedor aqui que viu, que me segue, acho que ele deve ser lá do Sul, não sei. Ele fez, Jesus pede pra o Pitbull tirar a ação na justiça que ele moveu contra o Cruzeiro e tal. Eu fiz, olha, não sei nem do que é essa ação. Eu fui dar uma lida depois lá. Eu queria que você explicasse, mas lembrando que eu sou do torcedor que sou totalmente a favor do jogador botar o clube na justiça, independente se for o Santa Cruz ou não. Porque eu vejo o clube como uma empresa. Uma empresa, se você trabalha e não paga, o seu patrão não paga, você vai pro Ministério do Trabalho e bota na justiça e o cara vai ter que te pagar. Vai pagar uma multa, às vezes paga até mais do que ele tá ali devendo por causa da multa. Então o clube tem que ser da mesma forma, entendeu? Tem gente que fica puto com o jogador. Ah, mas fulaninho botou na justiça. Cicraninho botou na justiça. Não sei o que. Pô, o cara é um profissional, ele trabalhou. Se ele sair e o clube tá devendo, o próprio clube incentiva. Porque eu digo isso, porque o meu pai, eu não sei se meu pai dirigia, já acho que dirigeu. O meu pai era o motorista do ônibus do Santa, seu Renato. Acho que na sua época ele ainda era o motorista. Meu pai foi colocado pra fora e eles mesmos falavam lá, procure a justiça, vai receber na justiça, tá entendendo? Então, é assim. Então, cara, eu vou explicar um pouco essa situação. Antes de eu sair do, recidir o contrato com o Cruzeiro, eles ligaram lá, conversaram com o meu empresário, o meu empresário foi lá, resolveu toda a situação. Foi quando eu tava no Boa Esporte, fui no Boa Esporte. Rolou uma situação no Boa Esporte que não teve nada a ver. O Boa Esporte, eu acho que foi um clube que eu não deveria ter ido nunca. Mas infelizmente eu fui, aconteceu uma situação que não era pra ter acontecido e peguei e voltei pro Cruzeiro. Chegando no Cruzeiro, eles vieram com as conversas pro meu lado, de recidir contrato e tudo, eu falei, Anderson, os caras querem recidir, vamos recidir. Então, beleza, tem proposta? Tenho. Então, eu prefiro sair livre, não adianta eu ter contrato com um time grande e nunca atuar pelo time grande, só ficar sendo emprestado. Eu prefiro começar do baixo igual eu comecei de novo pra poder alcançar meus objetivos. Ele falou, eu já fui lá, já conversei com os caras, já fiz tudo certinho lá, eles estão querendo te pagar um ano e meio, você tem mais, você tem três anos de contrato, eles estão querendo te pagar um ano e meio só, parcelado. Falei, pô, mas um ano e meio os caras vão pagar parcelado? Ele, é, beleza. Aí, conversou comigo, me explicou a situação toda, eu falei, não, então, beleza, então, vou aceitar desse jeito, então. nisso, tranquilo, a gente aceitou, você vai estar na folha de pagamento dos jogadores, você não vai ser um caso à parte, você vai estar incluído como jogadores, tudo bem que você rescindiu, mas você vai estar recebendo, assim que os jogadores receberem, você vai receber também, a gente está passando por essa situação, mas estamos quitando tudo certinho, eu falei, não, tudo bem, então, já que eu vou estar na folha de pagamento, eu pensei comigo, eu falei, ano que vem, eu vou estar na folha também? Não, você vai estar na folha também, eu falei, então, tá, e nisso, a gente foi passando meses, eles pagaram, pagaram tudo certinho, tudo que tinha de resolver lá, FGTS, tudo certinho, pagaram, beleza, saí tranquilo, aí, primeiro mês pagou, segundo mês, aí atrasaram dois meses, aí foram pagar mais um, aí, no caso, me pagaram dois meses, e ficaram agora, vão fazer seis meses, que não deposita nada, que não explica nada, e eu cobrando do meu empresário, meu empresário, ligando lá, eles sem resposta, mas você não é mais atleta dele, você não tem vínculo mais nenhum com o Cruzeiro, não, 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 atualmente o meu vínculo está lá no Besson, mas eles estão devendo a você ainda? Estão me devendo, estão me devendo, aí foi por isso que você entrou com a Senhora Justiça, para receber, aí meu empresário conversou comigo, eu falei, pô, mas eu estou precisando, cara, eu tenho sonhos para realizar também, né, é verdade, tem pessoas que precisam de mim, minha família mesmo precisa de mim, então, esse dinheiro parado aí, já poderia sair para me poder dar a casa, da minha mãe, né, então, fica enrolando, fica enrolando, eu faço uns planos para mim, poder receber todo dia, que ele pagava todo dia 10, todo dia 10 eu recebo, vai que eu compro uma coisa alta, e aí, cadê o valor que não depositou? E com essa crise que o Cruzeiro, o Cruzeiro passou por uma crise aí agora, que foi em matéria nacional, corrupção, esquema lá e tal, então isso realmente ficou muito feio para o clube, e vai demorar mais para você receber esse dinheiro. Com certeza, aí eu falei, então já que eles estão demorando, que é um valor baixo, não é um valor alto do que tinham, os três anos, vamos acionar de novo, a gente está na justiça, que era cobrando o valor todo, até o término do contrato, né, e aí vai ter a primeira audiência agora, dia 26, só que a gente deixou bem claro, se acaso, eles, se justificar, ter uma justificativa, e querer pagar o valor completo, de um ano e meio, a gente tira a causa, numa boa, tranquilo, a gente vai lá, tira, não tem problema, mas se não, se não falar nada, a gente tem a primeira audiência, aí a gente vai querer cobrar o valor todo, até o término do contrato, que seria até 2022, né. Às vezes o clube, e alguns empresários, aqui no Santa, já acontece isso, oferece até um imóvel, a gente tem um imóvel aqui no valor, que está devendo a você, você se interessa, porque um imóvel é sempre uma coisa, que você vai ganhar dinheiro para o resto da vida, aluga lá, com um apartamentozão bom e tal, você aluga e tem aquele dinheiro todo mês, mas enfim, vamos voltar para o Santa Cruz, a gente estava falando dos seus números aqui, você chegou a passar oito partidas sem marcar aqui, que foi, aí quando você acabou esse jejum, foi justamente naquele jogo com o esporte, com a cachorra de peruca, você está a oito jogos, aí você deslancha de fazer o gol justamente naquela vitória de 2x1, na semifinal, no primeiro jogo, que foram dois, e aí você faz aquele gol, que está todo mundo querendo que eu pergunte isso aqui, eu divulguei no Facebook, no Twitter, no meu canal no YouTube que eu tenho, inclusive eu quero agradecer as pessoas do meu canal, que passou de 21 mil, 21 mil e 200 já, nós estamos crescendo no YouTube também, então a pessoa sempre pergunta daquele gol, tem até nos comentários aí do Instagram, a galera é relisco, laxou, deu a tapa na cachorra de peruca e tal, aquilo ali causou uma polêmica, porque algumas pessoas acham desrespeito, até torcedores do Santa Cruz, acham que aquele tipo de provocação não deveria existir, e etc e tal, você deu uma entrevista dizendo que aquilo não foi uma provocação, bom, um total de zero pessoas acreditou nisso, se aquilo não foi uma provocação, foi o que? Cara, quando toca nesse assunto, eu chego a me arrepiar, você é louco, acho que foi um momento único na minha vida, na minha carreira, até então, só que na verdade eu fui tão inocente, tão inocente naquele jogo ali, naquele gol, que na verdade... Calou da emoção, se eu falar para qualquer um que me conhece, cara, que eu ia fazer aquilo, eu estou mentindo, eu não ia fazer aquilo, só que quando eu estou, que eu faço o gol, que eu estou indo correndo na direção da minha torcida, rapaz, eu só vi meu olho fazendo assim, virando para o lado direito aqui, só vi o escudo, aí eu falei, meu olho, acho que a situação todinha do que aconteceu aqui, foi meu olho, a visão que... não foi nem mente, não foi nada, foi meu olho, meu olho puxou para lá, eu fui, e aconteceu aquilo, cara, eu não vejo essa provocação. Tem um jogador de santa que vem ali, parece que ele tenta dizer a você, não, não faz isso, foi o André, o André Luiz, o André Luiz, mas ele fez isso, não faz isso, não sei o que. Ele falou, rapaz, você está doido, sai daí, sai daí, eu falei, dá para ver no vídeo, que eu não faço assim. Na imagem percebe que ele está querendo puxar você, mas você já tinha dado umas lapadas ali, aí não tinha como, mas já foi registrado, mas enfim, você diz que não é provocação, é o que então? Cara, tipo, depois que eu fui, na hora ali, para mim, era uma comemoração normal, cara. Não vou mentir para você, na hora que eu pensei aquilo, foi tanto que a gente voltou já para o jogo e tudo, eu não tinha noção do que eu tinha feito, cara, eu não tinha noção do quanto aquilo ali podia mudar o quadro do jogo de volta, né? Então, eu não me vi. Depois, no outro dia que eu fui para casa, que eu cheguei em casa, cara, telefone, só mensagem, só mensagem, só direct, só direct, que eu fui cair na real. Falei, caralho, velho, que porra que eu fiz, mano? Agora fodeu, já está feito. Mas você se arrepende daquilo, você acha que não, fiz uma comemoração normal, uma provocação, que existe no futebol, né? Tantos outros jogadores fazem, nas suas comemorações, provocações ao rival. Nós tivemos vários aqui do esporte que faziam as provocações, uma piadinha, uma coisa ou outra, não vou citar aqui os nomes, porque eu nem gosto desses caras, mas antes de você, ou até depois que você passou pelo Santa, muitos deles ficaram com... Então, e eu não acho isso ruim, eu não acho isso ruim o cara provocar o Santa Cruz, fazer brincadeira e tal, o que eu acho ruim é ter violência, alguém brigar, querer bater no jogador do esporte, pegar ele na rua, ou pegar um do Santa, ou um torcedor, isso não existe. Mas eu acho que essa greia saudável, ela pode existir. Agora, que vai acirrar os ânimos, vai, e que vai dividir opiniões, isso vai, porque o escudo do clube é sagrado para aquela torcida, né? É sagrado para aquela torcida. E quando você vai ali, que você bate, que você pisa, vai ter uma porrada de gente que não vai gostar, vai sentir que está pisando nele, né? Tem essa relação de identidade, né? Então, como é que você, você se, assim, você mudou de opinião em relação àquilo, você arrependeu, ou você acha que, não, isso faz parte do futebol, eu fiz a minha greia? Não, 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 acho que me arrependeu, eu não me arrependo, não. Não me arrependo de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Acho que o que eu fiz está feito, e depois das provocações dos caras também, que me deu mais ânimo para poder jogar. Foi tanto que eu me envolvi também naquela confusão também do segundo jogo ali no meio de campo. Isso, isso. Então, já estava já, não era só mais um jogo, não era só mais um clássico. Então, já te envolvi muito. Como é que começou aquela confusão lá no meio de campo? Quem foi, foi você que começou, ou foi quem foi que começou essa confusão? É, acho que foi o Richelli, né, Richelli que começou, acho que fez uma falta lá, acho que no Elito lá, ou foi no Tomás, aliás, foi no Tomás, e aí começou aquele tumulto ali, um empurrou para lá, um empurrou para cá, e daqui a pouco um deu tapa, outro deu tapa também, aí a gente já começou a provocação, né, já começou. Mas você notou que, assim, no meio da confusão, foram na sua direção, quiseram a parada, assim, mais direcionada para você, porque você tinha feito? Vieram os dois, veio, 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 veio dois. Veio o Ronaldo, né, veio para cima de mim também, teve, não lembro o nome do outro, teve o Ronaldo e mais um, veio para cima de mim, mas você virou, mas você tirou de ponto, você foi para cima também, você é o pitbull, né? Ah, eu fui para cima da capa. Você é o pitbull do açougue. A gente foi para cima, né, cara, aí o Jaime também já veio para cima também, saiu do banco, veio para cima, teve o Anderson Salles, então foi muita coisa, né, que envolveu, teve o Thiago Costa também, que já estava ali já, nas nevros também já, foi uma coisa, foi uma coisa que a gente não esperava, né? Bom, então está explicado, é, só dizer para a galera aqui, que daqui a pouco a gente vai abrir aqui, para ler alguns, o pitbull vai ler algumas coisas aí também, é, eu também vou ler algumas perguntas que vocês estão fazendo, tá certo? Eu não estou lendo agora, porque a gente está conversando, beleza? Mas, é, vai ter um momento de ler aí, o que vocês estão falando. E no meio aí da semana, eu vou anunciar uma live aqui, com um jogador conhecido no mundo inteiro, que falou comigo, né, e topou fazer aquela live, e eu vou fazer um segredo, mas vocês vão adorar, muita gente pediu ele aí nos comentários. Você disse, pitbull, numa entrevista, que você fez muitas besteiras no passado, que afetaram a sua carreira, você quer falar sobre isso? Quais foram as besteiras que você fez? Cara, isso aí, posso sim, não tenho medo de falar, acho que, me subiu a mente, me subiu a mente, por eu ter chegado como ninguém, como jogador normal, e daqui a pouco, três jogos, a galera já estava me chamando de ídolo, já estava já, é difícil falar, cara, mas tem que falar, tem que ser dito, a verdade tem que ser dita, né? Eu me deixei subir muita coisa à cabeça, me envolvi com muitas coisas, aí em Recife, né? O extra campo meu aí, foi um dos piores da minha vida, eu não era desse jeito, acho que algumas coisas subiram a minha cabeça, cara, eu comecei a ir para a balada, é, eu ia falar sobre isso, porque tem uma galera que pediu para perguntar, aí ele, então chegava, era bebo, é, pô, teve um dia mesmo, que eu não minto, fala para mim, pô, teve um dia que eu cheguei aí, cara, que eu fui, eu comi água para caralho, no domingo, na segunda-feira, eu fui treinar, pô, eu não sei nem como é que eu cheguei, pô, no CT, não sei nem como é que eu cheguei, nem nada, então, foi um dia que, foi um dos piores dias da minha vida, né, cara, falei, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, mano, por um lado eu estou fazendo uma coisa certa, por outro lado eu estou destruindo, dentro de campo, ninguém pode, tem torcida que vai, tem torcedor que me gosta de mim, tem uns que me odeiam, tudo bem, ninguém, Jesus não agradou ninguém, mas isso é verdade, isso é, não é eu que vou agradar, né, mas você sente que, mas você sente que faltou um pouco de foco, né, você estava num grande clube, que era uma grande vitrine, você chegou a fazer nove gols, e você poderia ter se dedicado mais, e ter deslanchado, e esses nove gols ter virado vinte, e isso ia te dar muito mais know-how, para a tua carreira e tal, e você acabou, é, preferindo tomar uma e ir para o Esquenta, e, você visitava o Esquenta aqui, é um bar conhecido aqui, o caça-rata ia muito, eu fui uma vez, eu fui uma vez nesse Esquenta, mas não, mas não, tem, tem umas bancarinhas também aí, que eu esqueci o nome aqui agora, né, ah, tem um bocado, eu trabalhei com uma banda de vrega daqui, eu vivi aqui no cenário, onde as bandas tocavam, todos o Esquenta, enfim, um bocado de casa de show que tem, aqui no Recife. É, eu me deixei me perdi, né, mas a realidade é que, eu tirei isso como aprendizado, na minha vida, foi, perdi muitas coisas, perdi, isso que é importante, só que, só que, só que a gente não pode olhar pro passado, né, a gente tem que olhar pro passado e aprender, exatamente, não olhar pro passado pra voltar a fazer a mesma coisa, então, eu fui, eu fui muito, eu fui muito grato a Deus, né, por tudo que aconteceu comigo, porque, chegou até o tempo do, do Marcelo Matelotti, me mandar embora, mandou eu e Bruno Paulo embora, Caramba, a gente tava quebrando demais, e ele falou, aí quem segurou a barra foi o Grafite, o Grafite, o Grafite foi lá, sempre um paizão, né, é, o Grafite foi lá, conversou com ele, resolveu, pediu pra gente dar mais uma oportunidade pra gente, e aí foi quando eu caí na real, falei, pô, mano, sou jogador do Cruzeiro, tô aqui no Santa Cruz, pô, tô afundando minha carreira, tô afundando os clubes, pô, é, exatamente, foi quando eu comecei a analisar as coisas, né, comecei, é que você é um cara jovem, tem 25 anos você, né, é, quando você tava no Santa, você tinha, é, 22, 23? 22, 22. É, muito jovem, então é realmente, você sai de uma cidade do interior, você tem a oportunidade de estar num, num clube de massa, que é uma boa vitrina e tal, ou se você não tiver uma, uma casa psicológica muito boa, alguém perto de você, aí você vai, e isso aconteceu com outros aqui, é, eu vou até entrevistar, aqui, que já topou, falar comigo, é, outros jogadores, que tiveram esse problema de estar, na bebedeira, na balada, inclusive foram pra grandes clubes, como Palmeiras, né, e ó, só tomando cachaça, e acabou a carreira, né, mas você ainda joga, você tem essa reflexão, tá com 25 anos, tem uma carreira ainda, e é manter o foco, hoje eu posso, hoje eu posso confirmar, e quem me conhece sabe, hoje eu posso falar que eu sou um jogador totalmente diferente, por isso que eu aceitei a, a segunda passagem pelo Santa, né, eu falei, não, vou pra lá, porque tinha um Red Bull de São Paulo me ligando, querendo também, né, eu falei, pô, não, vou pro Santa, que é um time que eu conheço, é um time que eu gosto, é um time que eu amo, então eu vou poder pra lá, porque eu quero mostrar, passar outra imagem pra, mudar a imagem do que ficou, né. Acho que todo jogador que passa aqui, eu quase sou jogador, cria um vínculo com a torcida, porque vê que é um clube que tem raízes muito populares, tem uma história belíssima, se você for estudar a história do surgimento do Santa Cruz, lá na... É fora de série. É um negócio incrível, tem muita coisa pra gente conversar, só falar sobre a história do Santa, e todos passam, eu, esse projeto que eu tô fazendo de lives, eu comecei semana passada com o general, com o Bruno Moraes, e ele fala sobre isso, assim, que eu até toquei uma música aqui no violão, que eu toquei o violão, e ele sabia cantar a música ainda, porque acabou criando um vínculo de virar meio que torcedor do Santa Cruz também, mesmo depois de ter saído daqui. Aí depois daqui, depois daqui você foi pra Portugal, foi pra um clube chamado Berço, que é um clube que surgiu em 2016, né, é um clube novo, e que tinha vindo ali de três acessos consecutivos, já tava na elite de futebol português, o Berço? Não, na elite não, na verdade eles estão na terceira divisão. Na terceira divisão hoje. É, vamos colocar que seja uma série C. Certo. Aí eles estão lá, mas... Lá você fez 16 jogos, e 8 gols. 12 jogos, 12 jogos. 12, então os números aqui da sua ficha, na internet estão errados, que aqui tá dizendo que você fez 16, e fez 8 gols. Não, eu fiz 12 jogos, eu fiz 8 gols. Certo, certo. E aí, é o que é que quando eu falei com você, eu disse que tava pra ir pra Portugal também, ainda tem esse projeto, aí você disse, pô, avisa quando chegar aqui. Quando eu fui falar com o David Meu, pra gente fazer a live, tu já tava no Japão, né, pro pessoal que chegou agora, o Pitbull tá no Japão, nesse momento ele atua no... 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 Porque parecia ser uma boa, né, lá. Ganhando em euro, uma moeda valorizada. Cara, na verdade, eles fizeram um esforço, né, eu fui o último jogador, o único jogador do Bessa, a envolver uma transferência que eles não tinham condições, né, só que o dono do time lá, ele é empresário, ele é muito amigo do Anderson Azala, né, do que é meu empresário, e eles já tinham tentado me trazer pra lá, quando eu tava no Santo em 2017, eles queriam me levar pra lá, pra um time da segunda divisão, só que aí não deu certo, porque o Cruzeiro acabou não liberando, e agora eles me queriam, eles queriam de qualquer jeito, né, só que ele falou que ele queria, me queria livre, que tinha grandes, coisas pra mim em Portugal, aí, isso que me fez também, recidir mais com o Cruzeiro também, né. Você gostou do Portugal, é uma cidade linda, eu quero morar lá, eu tô me organizando pra ir pra lá. Pô, Portugal é muito lindo, cara, é muito bom lá, muito bom mesmo. Moeda valorizada, você ganha em euros, você manda 500 euros pra cá, pra tua família, chega aqui, cinco vezes mais, né, então, já a moeda japonesa é muito desvalorizada, se você mandar dinheiro japonês pra cá, não vai chegar quase nada. É, não chega não. O real, o real, ele tem poder de compra, o câmbio é muito maior do que a moeda japonesa. Mas aí, aí você saiu do berço e foi parar no Japão, que é onde você tá agora. É, na terra das gueixas. Você foi com quem? Foi sozinho ou levou mulher? Você tá casado? Tem namorada? Cara, eu sou noivo, né? Ah, é noivo, mas aí levou a noiva. Não, ela tá em Recife, ela é de Recife. Ô gente, ah, então quer dizer que você arrumou uma namorada aqui na passagem pelo Santa? Ah, rapaz. Pois é. E como é que você conheceu essa moça? Ela era de ir pra jogo? Ela era de arquibancada? Não, 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 não. Ela nunca foi de ir pra jogo, não. Mas era torcedora fanática, a família toda é fanática pelo Santa. Ah, que massa, que massa. É porque eu pergunto, porque se for de arquibancada, certamente eu conheço. Porque eu ando, aquele arrudo ali no estádio, eu sou de todos os lugares ali, então normalmente quando alguém fala, é fulano, é tricolor, eu mostro a foto, aí eu digo, ah, eu sei quem é, eu já vi. É, tá tranquilo. Mas assim, se tu ver que vai passar muito tempo aí no Japão, tu vai levar? A noiva? Sim, sim, tava fazendo o plano para vir agora, mas aí deu essa pandemia, então. Não, não leva agora não. Não, muito Deus. Mas aí você começou a jogar pelo, pelo mito, Holy, Holycock, 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 Holycock. Você começou a jogar já ou não? Cara, eu cheguei aqui, eu cheguei dia, cheguei dia 8 de fevereiro, né? A estreia seria, e os caras já estavam já em pré-temporada e tudo, né? A estreia seria dia 23. Certo, de fevereiro. De fevereiro, de fevereiro. Porém, não deu tempo, né, cara? Envolveu muito, porque os caras também aqui atrasaram um pouquinho, né? Eles acharam que eu ia ficar... Processo burocrático. É, aquele processo burocrático. Aí depois de uma pandemia, lascou tudo. É, mas teve a estreia, teve a estreia, pô. Dia 23, não tava, não tava, não tava, não tava com essas coisas todas aqui. Eu fui no Instagram lá desse time, do Mito, aí eu vi já os caras lá brincando com você e tal, ensinando lá umas coisas a você e tal. É, cara, é um clube, assim, pra mim é meio difícil, né, cara, pra poder entender a língua, pra poder... Não aprendeu a falar nada ainda em japonês? É, é muito difícil. A gente aprende algumas coisas no dia a dia, né, o básico, né? Que é direita, esquerda, é marca na frente, é... Tem que saber isso, tem que saber isso. Dentro de campo a gente já, eu já sei isso. Pelo menos com o técnico não tem problema, porque parece que ele é brasileiro, né? Não, ele é japonês, mas ele fala um pouco brasileiro. Então é... Ele fala português. É, português, brasileiro não, português, é. É o pessoal de Portugal que diz que a língua portuguesa nossa é brasileiro. É. Lá em português é o que eles falam. Eles falam brasileiro e tal, não é. Todo mundo fala português. Aqui é em Portugal. Mas aqui no Japão ele consegue falar, traduzir algumas coisas em português pra mim. Você me diz uma coisa, você queria voltar a jogar no Santa Cruz? Você pensa nisso ainda? Cara, pra ser bem sincero pra você, cara, eu fico com uma dúvida na minha cabeça, entendeu? Se eu pudesse... Eu falo agora, mas eu já vejo lá na frente, né? Querer voltar pro santo, eu quero sim, cara. Você é louco. Quem é que joga no santo e não quer voltar? Acho que o cara é ansedor de jogar no santo e não querer voltar. Mas eu particularmente, eu prefiro... Porque assim, foi um clube que elevou meu nome, né? Que cresceu. Tudo bem que tem o Vitória da Conquista, né? Que me revelou e tudo. Você acha bacana dar uma rodada pra pegar essa experiência e acrescentar no currículo? Com certeza, mas eu prefiro encerrar minha carreira aí no santo, pô. No santo e no... Fizer pelo menos um jogo aí no santo pra encerrar e no Vitória da Conquista. Tiver mais experiente, mais centrado e tal, já encerrando aí. Com certeza. Com certeza. Uma vaguinha no santo, você vem pra cá. Com certeza. Mas até agora, se surgisse uma oportunidade aí e eu tivesse com... Se fosse boa pra mim e tudo, eu aceitaria numa boa. Até porque é um time que eu aprendi a gostar. É um time que eu gosto de paixão, né? É uma pena. O presidente do santo não tá vendo esse seu... Esse seu clamor. Ele deixou de me seguir um dia desse, ela é meu seguidor aqui. E aí, como eu não me dou muito bem com o pessoal lá... Ah, é, né? As críticas que eu faço como qualquer torcedor apaixonado que quer o bem do clube, né? Aí eles me veem como oposição e tal. Aí acho que ele deixou de me seguir por causa disso. Mas eu sempre me boto à disposição. Sempre digo, Tininho, se precisar de mim pra alguma coisa e tal, eu tô aqui. Agora, tentar me botar debaixo do braço, não. Funciona com outras pessoas aí. Mas com Jesus aqui, não. Eu não dependo do Santa Cruz pra nada. Vamos responder umas perguntas aí da galera. Você tá vendo algumas coisas aí? Você consegue dar uma olhada de lado assim? Vê aí as perguntas aí. Vai falando o nome da galera. Se estiver mandando alô, se estiver mandando abraço aí, você vai dizendo pra gente já ir caminhando pra encerrar. É meio difícil falar aqui, né, mano? Deixa eu ver. Muita gente aqui já tinha comentado aqui já. É, mas vai pegando esses daí de agora, os atuais. Vê se tem alguém... Muita gente vem nessa live aí. Sua minha cidade tá em peso também lá. Pode tirar Guabaía. Volta pro Santa, Pitbull. Fala o nome da pessoa. Henrique Ferreira, volta pro Santa. Aquele abraço, Henrique Ferreira. Deitado é meio complicado. Vamos lá. Deixa eu ver uns aqui também pra ajudar. Ah, e tem um cara aqui, Rafinha, dizendo galera, de onde? Da Bahia? Tem uma cidade aí da Bahia. Vamos ver quem mais. Af da Silva, mandando um alô aí. Olha, Simone, dizendo lindão. Eu sei que é pra mim, obrigado. Como é que é o nome? Tem uma moça aí, dizendo lindão. Eu sei que é pra mim. É, como é o nome dela? Simônica, né? Minha irmã, pô. Simônica, né? É tua irmã, é? É, minha irmã. É, Gustavo, dizendo pitbull, ídolo. Aí tem um aqui. Vou responder. Essa daqui eu vou responder. Deixar bem claro pra ele aqui. Pizzaria, né? Pizzaria, folgueiria. É, então você jogaria no esporte. Meia pau. Deixar bem claro aí. Eita, não. Criou mais uma polêmica depois daquela tapa no escudo do... do esporte. Eu acho que não me bate bem esse esporte, não. É Pedro, dizendo aqui, queria ver você vestir a camisa do Santa novamente. Léo Dias, dizendo, calou o popote na ilha e botou risada. Manda, hortifruti, tá dizendo, manda um abraço pra galera do Ibura. Aquele forte abraço pra galera do Ibura aí. Tamo junto. Você andou pelo Ibura quando tava aqui pra tomar uma? O Jair vem dizendo, ô, o Pitbull é matador. Vamos lá. Tem mais. Manda um abraço pra mim, sou teu fã. Jair de São Silva. Quero abraço, Jair de São Silva. O meu amigo aqui dizendo que tem gente que tem um perfil e não tem um nome, mas dizendo que Santa Cruz não é time, é uma religião. É verdade. um abraço pro Pitbull. Sucesso no Japão. Foi o Jadrone. Valeu, obrigado, Jadrone. Delinha, tá aí falando também, sempre participa aqui das minhas lives. Carol, Carol dizendo, meu amor, quem é Carol? Um abraço aqui pra... Carol Poutinho. Meu amor, botou coração. Mandar um forte abraço aqui pra... Cláudia. Essa Cláudia aqui, só observa. Quem é Cláudia? Cláudia? É. É minha noiva de Recife. Ah, tá vendo? É só observa. Um forte abraço. Um forte abraço também pra Buguello. Tá lá em Tapetinha, na Bahia, lá tá assistindo essa live aí também. Ah, Rafael dizendo volta pro Santa Cruz, Pitbull. Pode deixar. Logo, logo a gente vai estar aí. O Arquifruto tá dizendo, Jesus quando for presidente do Santa, vai trazer o Pitbull de volta. Então o Pitbull não vai voltar porque eu não quero ser presidente do Santa. Eu vou somente essas coisas aqui. Tá vendo? Ó o seu remoto. É, é, caramba, velho. Eu vi, eu vi logo antes de você falar. tremeu muito lá atrás, velho. Olha aí. Caramba, velho. Você tá acostumado com isso já? Ou você ainda tem medo, assim? Acha que o apartamento vai cair? Cara, deixa eu falar pra você que esses dias eu tô deitado aqui, rapaz, mas deu um terremoto, uns 30 segundos de terremoto. mas as casas, esses apartamentos, elas já são adaptadas pra segurar um pouco essa tremida, né? Pra segurar, mas, mano, eu segurei nas paredes assim, falei, agora que eu vou usar minha força, vou segurar essas paredes aqui, até o pulo da cama. Isso é louco, o bagulho aqui é muito louco, mano. Esse terremoto é sinistro mesmo. Tiago Bezerra dizendo Maranguá Pirum Paulista, Oswaldo dizendo dá outra tapa na cachorra de peruca. Essa garota é muita onda. O Salatiel dizendo Domador de Leoa. Valeu, Salatiel. Que onda do caramba. A turma tá rindo aqui dizendo Pitbull medroso porque tremeu aí e você já ficou com medo. Não, é porque vocês não estão aqui na situação aqui que vocês iam ver. Queria ver se vocês ficam aqui. Daqui eu percebi tremendo lá atrás, eu já ia dizer que danada é isso aí, cara, tá tremendo. É louco, é muito esquisito. Delinha, Delinha, tá dizendo manda abraço pra o pessoal do Pina. Aquele abraço pessoal do Pina aí, pô, tamo junto. Lenildo aí, você é mito. O Lima Júnior tá dizendo esse safado tá me devendo um churrasco. Tá me devendo um churrasco? Ah, esse aí é um parceiro, é um parceiro, pô, eu sou padrinho das filhas dele, pô. Tamo junto, meu brother, eu vou encostar aí pra gente fazer churrasco aí, pô, tô te devendo mesmo. Bom, Pitbull, eu vou aqui já me despedindo, eu quero agradecer a você pela gentileza de tá aí essa hora aqui no Brasil. A gente começou a live às nove horas da noite, aí já é nove horas da manhã, aí já é domingo e é nove horas da manhã, porque é uma diferença de doze horas daqui pra o Japão, mas foi muito bacana poder conversar com você, bota a cabeça no lugar, mantenha o foco, que a gente vai estar sempre torcendo aí pra você crescer cada vez mais na sua carreira. Muito obrigado por ter dedicado aí esse tempo a estar aqui conversando comigo, conversando com a torcida do Santa Cruz. Esse vídeo depois vai estar no canal lá no YouTube pra que as pessoas que não viram aqui possam ver lá. então quero aí deixar o meu abraço que Deus te abençoe verdadeiro e deixar você falar suas últimas palavras pra torcida do Santa Cruz. É, eu que agradeço você, cara, e espero que você possa ter sucesso também nesse projeto aí também, não só de mim, mas como já teve o general, agora aí possam ter outros jogadores também aí, né? Ah, tem uma lista aí enorme pra gente fazer. É, eu que agradeço de coração mesmo por ter me feito esse convite aí. Mandar um abraço também pra essa galera, essa nação, né, cara, porque isso aí não é uma torcida, na nação, né? E dizer que é um time que eu gosto muito, é um time que tá no meu coração já, né? E espero poder voltar pra poder trazer alegrias pra vocês também aí e conseguir vários acessos, porque eu fiz uma história aí, mas a gente não foi bem sucedida, né? A gente não conseguimos alcançar alguns objetivos, que é que pra blindar mesmo a gente teria que ser campeão de alguma coisa, né? E a gente chegou perto, mas não deu certo, né? Quem sabe da próxima vez que eu voltar aí com fé em Deus a gente possa levantar alguns troféus aí, né? E dizer que eu tô aqui à disposição, cara, quando você precisar de alguma coisa só, só mandar mensagem aqui, tá tranquilo. Você tem um WhatsApp aí, só mandar mensagem também. Então, tamo junto, desejo tudo de bom pra você e pro Santa Cruz aí, que eu sei que você é um fanático aí, né? Ah, é. E é isso. Tamo junto. Meu irmão, muito obrigado. Vê o sucesso aí no Japão. Quando você tiver um tempinho que você vir pra cá, traga uma lembrancinha do Japão pra mim, uma gueixazinha de boneca. Pode deixar que eu vou levar assim, pode ficar tranquilo. Quando você vir buscar sua noiva pra ir pra ir, aí você já deixa um presentinho aqui com Jesus. Tranquilo, tamo junto. Fica com Deus, meu irmão. Boa noite, obrigado. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Obrigado, cara. Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Abraço na São Tricolor. É nóis. Faz o tempo, porra. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Falou.